Fala galera do Lucas, começando mais um vídeo e até que enfim vocês vão ver o fiestinha do sorteio que está aqui do meu lado nas rodas do Fusion Estamos montados com duas rodas de Fusion e as duas rodas da Alfa, então já deixa aquele paraxolike que esse vídeo aqui está pesado Bora para o vídeo meu irmão Então galera, a maioria de vocês queria ver esse carro com as rodas da Alfa, então a gente foi lá colocar as rodas da Alfa, bugou a internet, bugou o Brasil, parou tudo Mas existia ali os 10% que queria ver o carro com as rodas do Fusion, as rodas originais do Fusion e eu me incluía nesses 10% A gente foi lá e o que a gente fez, comprou também as rodas originais do Fusion para colocar no fiestinha Deu um trampo aí, tivemos que fazer os prisioneiros de novo, teve que mexer no cubo, colocamos ali tudo top, tudo da maneira original Não tem nada de adaptação desse carro para a gente conseguir colocar as rodas do Fusion aqui também Queria agradecer demais, meu parceiro estupro trabalhou demais, Juninho também que deu um trampo lá para colocar essas rodas, fazer offset, enfim E aí o carro está aqui do meu lado com as rodas do Fusion e na minha opinião o carro ficou maravilhoso E é o seguinte, nesse vídeo aqui vocês vão ver também que a gente já vai colocar a máscara negra desse carro Para quem está chegando agora, esse carro vai ser sorteado de graça lá no meu Instagram A foto oficial vai sair nessa sexta-feira agora, nessa data que está aparecendo aqui no vídeo Então vai lá, buga de comentário que você pode ganhar esse carro de graça Sem mais delongas, fiquem aí com o fiestinha nas rodas do Fusion e depois a gente volta para mostrar a instalação dos faróis A gente mesmo vai instalar os faróis, vamos instalar LED já, vamos mudar toda a iluminação do carro Farol de milha, farol baixo, farol alto, enfim, vocês vão ver tudo nesse vídeo Então fiquem aí com o fiestinha bugador, agora também nas rodas do Fusion Tchau! O que é isso? O que é isso? Então galera, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse carro nas rodas do Fusion. Eu particularmente achei maravilhoso. Não é para vocês compararem do outro lado com as rodas da Alfa, que é também o negócio mais liso do mundo. Difícil é escolher. Comenta aqui, qual roda você achou mais top, a do Fusion ou a da Alfa? Lembrando que o ganhador desse carro vai levar as oito rodas para casa. E lembrando também o seguinte, quem quis ser patrocinador desse sorteio, dessa promoção da Low Cars e não conseguiu, aqui embaixo está o WhatsApp, onde você pode chamar e deixar o seu nome na lista de espera para o próximo sorteio, o que vai acontecer provavelmente no início do ano. O carro já vai ser comprado semana que vem. É um carro mais prêmio, é um carro top e é um carro que eu acho que todo mundo gosta do carro. O carro é top. Tem teto solar, tem cor top. O que mais que eu posso falar? Acho que eu não vou falar mais não. Só isso aí. Se você também sabe aí, imagina qual carro que seja, já deixa nos comentários também. E a gente vai fazer alguns sorteios para frente, então a gente vai tentar pegar a opinião de vocês também, o que vocês acham, qual roda, qual interior. Então vocês vão ver muito conteúdo aqui no canal da Low Cars. Mas é o seguinte, agora eu e o Igão comprando ferramenta para caramba aqui agora, tem ferramenta, um monte de ferramenta, comprando os faróis máscara negra, para a gente colocar ali, farol, tudo zero. A gente, galera, não tem intenção, sabe, de arrumar o carro mais ou menos para dar para a pessoa. Nós compramos tudo zero para colocar ali. Farol de milha, se liga aí. As leitinhas do farol de milha é tudo zerada. LED, o carro vai ter LED. No milha, no baixo, no alto, olha aí. Tudo zerado. O carro está com o teto preto, vocês já viram. E outra coisa. Comprei até uma terrinha zero para colocar no carro. Tem mais coisa, tá? Espera aí que eu vou pegar ali. Aí, galera, até os emblemas nós compramos tudo zero. Fiesta, Titânio, tudo aqui, olha. Tem mais aqui dentro. E nós vamos colocar isso aqui só depois que der o trato lá no hall. Então o que está faltando nesse carro agora? A grade que saiu da Polônia, foi para a Inglaterra, da Inglaterra para Miami, Miami Brasil. Quem não acompanha o meu story lá, o meu story, não viu que foi um trampo muito sinistro para trazer essa grade que a gente está trazendo. Porque muitas pessoas confundem achando que a grade colmeia é a do Fiesta ST. Mas não é do Fiesta ST, porque é do Fiesta ST o para-choque é diferente. Então as grades que tem no Brasil hoje, colmeia de Fiesta, ou elas são paralelas da China, ou se existe alguma que seja realmente original, ela é do Zetec S. E a gente foi encontrá-la só na Polônia. Quero agradecer o Caio, parceiro nosso, importador de peça de Miami. Comprou a gradezinha lá na Polônia, mandou para a Inglaterra. Da Inglaterra passou para Miami e Miami está vindo para o Brasil. A gente vai pintar ela de Black Piano e essas grades aqui também. Isso, nós vamos tirar, fazer um Chrome Delete aqui também nesse carro. Então, essas grades vão ser Black Piano, essa vai ser a colmeia. Embaixo vai ser Black Piano e aqui também vai fazer um Chrome Delete, tirar esses cromados. Eu gosto dos cromadinhos, sabe? Mas a galera falou assim, ah, vamos tirar, vamos tirar. Uma dúvida que eu estou é a seguinte, isso aqui, ó. Esse símbolo, ele é azul, vocês estão vendo? Então, a gente queria passar ele para preto também. Eu até olhei no Mercado Livre, mas os que tem no Mercado Livre não são desse tamanho. São de carros mais antigos da Ford. Então, eu acho que não vai caber ali. Tem como pintar também, eu vi alguns tutoriais, vai dar muito tempo. A gente não tem tempo e não tem... Eu nem sei fazer isso, na verdade. Então, se você souber aí da onde tem esse Fordzinho preto. Mas lembrando que esse Ford azul combina com o azul da roda. Então, se a gente for trocar, nós vamos ter que achar um desse tamanho aqui também, preto. Eu acho que o da roda é mais fácil de achar. Mas, enfim. Igão, vamos lá, tem que desmontar o farol. Vamos colocar LED. Vamos colocar também essas lampazinhas aqui de seta. Diabo, hein? Nós pegamos a Natec Luz também, parceiro nosso. Então, vamos lá que tem trampo, Luigão. Já são quase nove horas da noite. Nós temos que desmontar farol, desmontar tudo ali. Farol de vídeo, eu nem sei como é que tira. Bora lá. Eu desmonto. Te entregar as peças todas na sacola. É, desmontar a gente desmonta, né? Agora tem que ver se na hora que for montar não vai sobrar nada. A caixa que nós temos aqui é grande. Dá para guardar. Quando eu era pequeno era assim. Desmontar o carrinho, não é que eu montar. Sobrava 40 peças lá para o motor do carrinho. Então, bora lá. Bora. Aperti todos aqui, agora tem que funcionar. A seta, vamos ter que tirar e colocar tudo ali para mim. Deve ser o encaixe. Acendeu? Acendeu. E o alto? Também. Olha isso. Tem que ver o que está pegando. Nossa, a carinha da seta já colorida lá dentro. Vai vendo. Nossa, olha aqui, Gomes. Já dá para ter uma noção, hein? É. Lembrando que os velhos quinhentos seguiu. Vou tirar a capa aqui. Vamos ver se vai funcionar. Sabe, Gomes? Põ, 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 põ. Errou. Galera, acabamos aqui. Deu trampo para caramba, porque as lâmpadas ali estavam difíceis de encaixar, porque era diferente o bojozinho atrás. Mas eu vou falar com vocês aqui. Ficou doido demais a frente do Fiesta. Eu não acreditava que um farol podia transformar tanto a frente de um carro assim. Olha isso aqui. Olha essa frente agora, meu irmão. Olha isso. O carro virou outro carro. Nem está com a gradinha ainda. Olha essa máscara negra. Que linda que ficou. A setinha lá dentro. Azulzinha. Led no milha baixo e alto. Milha trocamos também. Trocamos milha completo. Está zerada agora. Ficou top demais, Igão. Olha isso. Olha essa frente, velho. Tem para ver se é bom, velho. Sei lá, velho. O pretão cabuloso. Na hora que meter ali os... Os... Calderete ali, vai... Imagina esse carro com a gradinha, senhor. Foi demais, velho. Colmeia. Puta merda, velho. Olha isso. Aí vocês podem ver, ó. Roda da Alfa. Nossa, velho. Que carro doido, irmão. Ô, estou nem querendo sortear esse carro, velho. E aqui... Roda do Fusil. É, a rodinha do Fusil para mim tem seu lugar, velho. Galera, ficou lindo. Nossa, ficou bonito demais, velho. Meu Deus. Ô, gostei demais. Que isso. Estou de cara, velho. Agora, vamos ligar os faróis para ver como que ficou, né? Com os faróizinhos acesos. Ô, ligão. Você vai ligando aqui para nós, por favor. Liga primeiro o... Só o farolete milha. Depois baixo. Depois alto. Milha. Nossa senhora. Baixo. Que isso. Olha só. Puta que pariu, filho. Alto. Nossa, velho. Puta que pariu. Que isso, velho. Ô, Igor. Estou abismado, filho. Linda, nossa. Nu. Nu. Senhora. Só um minuto. Nossa. Nu. Que isso, velho. Ficou bizonho. Ficou lindo, lindo. Eu não sei se no computador das pessoas, celular, televisão, vai dar para ver o tanto que está lindo esse farol. Nossa, velho. Desliga o alto lá, por favor. Ô, ilumina muito, filho. Olha até onde está iluminando. Nossa, filho. Carro virou outro, velho. Virou outro. Carro virou outro, velho. Virou outro carro, filho. Nossa senhora. Que coisa top. Então é isso, galera. Vocês viram aí? O Fiestinha agora com rodas de Fusion também. Com faróis, máscara negra, LED em tudo. E esse carro, galera, pode ser seu. Você que está assistindo aí. É um sorteio idôneo. Um sorteio legalizado. Isso é muito importante. Existe um órgão que fiscaliza esse sorteio. Então qualquer um pode ganhar esse carro. Simplesmente tem que ir lá no meu Instagram, que vai sair a foto sexta-feira, nessa data aí que está aparecendo para vocês agora na tela. E comentar muito na foto oficial. Comentar. Mano, ficar o dia inteiro comentando. Seguir os patrocinadores. Seguir todas as regras que estão lá na foto oficial. E galera, esse carro está muito lindo. E ainda falta grado de colmeia. Falta trato na lata do Ralf. Falta tirar uns ovinhos que o carro tem. O carro está simplesmente maravilhoso. Vou mandar trocar também o óleo do carro. Disco pastilha. Está tudo zero desse carro. Vou mandar trocar o óleo simplesmente para entregar o carro. Mais do que 100%. Mais uma vez. Olha esse carro aí, meu irmão. Olha esse carro. Ah, ainda falta trocar aqui. Vou trocar aqui de uma vez. Colocar também a de trás aqui. Mas aí vocês vão ver no próximo vídeo. Galera, valeu demais. Tamo junto. Vamos bugar nesse sorteio. Porque o próximo carro já vai ser comprado. E eu preciso que vocês me ajudem muito. A seguir os patrocinadores. A comentar muito mesmo. Para que a gente consiga fazer outros sorteios para vocês. Beleza? Tamo junto demais. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.